Oi, meu nome é Vanessa, sou orientada pela profissional e pela profiladista. Na escola da inteligência, aprendemos o que é poupar. Você sabe que ser consumista é quando a pessoa compra sem pensar, com as consequências e não sabe se controlar. De tudo o que compramos, o que é mais necessário? Para mim é alimentação ou fazer lazer. Além disso, poderei ter sem precisar comprar. Com uma garrafa pet, poderei fazer um brinquedo, chamado vai e vem. Com um empreendedor, posso fazer um avião. Posso utilizar o que eu tenho e poderei utilizar um álcool novo. Além de tudo, é utilizar a minha imaginação. O controle e excesso pode gerar muito lixo e julgar em nossos rios, florestas e cidades. O nosso planeta está triste, por muitas pessoas estão comprando mais do que precisam. Por isso, meu trabalho tem, por objetivo, organizar e poupar o dinheiro mensalmente. E, durante um ano, para comprar um brinquedo, um sorvete e uma roupa. Para isso, nós consumimos três conflitos. Esse laranja é para poupar e para comprar um denteiro. Esse verde é para poupar e comprar uma roupa. E esse azul é para comprar um sorvete. Também criamos uma planinha para anotar quando precisarei poupar de dinheiro. E no ano, para precisar comprar cada item. Eu quero comprar um brinquedo de 20 reais. Então, vou precisar de 1 real de 65 centavos por mês. Eu quero comprar um sorvete de 10 reais. Então, vou precisar comprar 75 centavos por mês. Para comprar uma roupa de 30 reais, eu vou precisar de poupar 2 reais e 50 centavos. Espero poupar 60 reais. Conseguir comprar o que eu desejo. Para comprar um sorvete de 10 reais, eu vou precisar de poupar e comprar um sorvete de 10 reais. Com esse trabalho, eu aprendi a poupar. Pardar meu dinheiro, isso era bem inteligente. Antes de comprar e antes de gastar. Um beijo. Tchau, tchau.